E o Atlético está deixando a desejar nesse final de campeonato ou não? O grupo está entregando aquilo que de fato consegue. Eu creio que o Atlético em vários momentos no campeonato brasileiro, André, ele mostrou sua força, obviamente, mas mostrou momentos de fragilidade muito em função de algumas carências que, querendo ou não, o elenco tem. O Atlético chegou até o fim do campeonato, na reta final do campeonato, sem um grande camisa 10, sem um centroavante de ofício e aí, pegando pelo lado do Sampaoli, tem péssimas escolhas, principalmente no gol, na lateral direita, em outras situações. Então, eu acho que é uma situação ambígua. Por um lado, o Atlético fez o que pôde com o elenco que tem, mas, por outro lado, carências, situações envolvendo o Sampaoli, o próprio problema do Sampaoli na festa com Covid, que para mim é um ato de antiprofissionalismo puro. Então, tem umas situações no Atlético que, querendo ou não, precisam ser avaliados até o fim do campeonato, sim. Esses três pontos, eles têm algum significado além dessa perda na tabela? Você vê como reflexo de algo que possa estar acontecendo? Porque esse time do Atlético aí não rende fora de casa. Acho que não é só isso, não, viu, André? Eu acho que tem uma questão da formação tática, de entender melhor o que o Sampaoli conseguiu mexer nessa equipe. Ele colocou dois laterais direitos no banco, exatamente nesse jogo. A jogada do gol do Goiás, inclusive, sai pelo lado direito da defesa do Atlético, onde deveria estar o Guga ou o Mariano. Essa situação de três zagueiros, ela precisa ser muito bem azeitada para funcionar. E a gente viu que, ao longo desse campeonato brasileiro, faltou exatamente um acerto nesse tipo de formação. Lógico que você tem o Marano, você tem o Guga, você pode jogar com seus laterais praticamente como meias. Aliás, eles são melhores ofensivamente do que defensivamente. Só que você precisa estruturar isso direitinho. E, mais uma vez, na reta final do campeonato, num jogo importantíssimo, o Sampaoli modifica a defesa e causa alguns problemas. Tira o Jair, que é um jogador importantíssimo ali na proteção, já vislumbrando o que pode vir nessa temporada 2021. Tem que ter um volante-volante, dependendo da situação, porque tem uma zaga com jogadores lentos. O Hever tem uma técnica apurada, mas, além de não estar na sua melhor fase, é lento. E o Alonso, que é muito bom, é lento também. Então, o Atlético tem problemas defensivos ali, na minha opinião, agravados quando ele muda o sistema de jogo. E ficou claro, né? O Thiago Prato falou. O time vai fechar a temporada sem ter um amador. Então, toca a bola para um lado, toca a bola para o outro, gasta o tempo, 90% de pós-de-bola, 99% de pós-de-bola, mas falta o cara que faz uma coisa diferente. Falta o cara que pega a bola, põe debaixo do braço e coloca um atacante na cara do gol, em condições de fazer o gol. O Atlético não tem esse jogador. Então, toca a bola para o lado, toca a bola para o outro, joga a bola na área. Consagrou os zagueiros do Goiás. Pouco objetivo. Pouco objetivo, faltou alguém ali para pensar esse jogo e criar melhores opções. Tem jogadores de velocidade pelo lado, tem o Savarino, o Keno não jogou na última partida, mas tem jogadores que poderiam ser melhor aproveitados. E o Atlético não consegue. Mais do que não ter o 9, como o Thiago falou, é não ter o 10. O 10, o armador, o nome que quiser dar, precisa de ter esse jogador no elenco, precisa de ter um jogador que pense. Quem estava pensando esse jogo? Quem estava raciocinando? Quem estava colocando os companheiros em condições de jogo? André, essa eu pergunto para você. Não tinha. Não tinha. Então, o time tocou de maneira infrutífera durante 90 minutos contra o Goiás. Uma derrota, convenhamos, né? Lamentável, né?